Olá! Eu tenho amigas que querem ser maestras e ingenieras, mas seus pais não apoiam e os obrigam a ficar em casa ou a casar. Em meus 17 anos, quando eu saí da preparatória, obviamente eu queria seguir estudando, mas primeiro eu tinha que ter os recursos, então eu decidi buscar um trabalho, um trabalho primeiro. Eu tenho uma amiga minha, era minha melhor amiga, e tinha 14 anos quando se casou e teve seu primeiro bebê, mas morreu ao nascer seu bebê. E ela não está feliz onde ela tem, porque seus suégros e suas suegras o maltratam. E me disse que se tinha juntado, depois, acho que passou um ano mais, acho que estava já em terceiro de secundaria, e me perguntou se estava bem, porque de igual maneira me la topé, já estava embarazada. E ela me disse que não se encontrava tão bem que, digamos, que porque seu esposo la pegava ou tomava muito em si, e que seus pais já não a apoiaram, por isso, eles recebiam dinheiro de seu esposo. E nós iremos de convocar. E eu tenho que falar que o povo mundo não conseguiu. E eu tenho que falar que... E eu tenho que falar que sou um homem. E eu estou refletindo do junto. E eu tenho que falar que! E ela me disse que sim, que! E eu estou refletindo de cidade, e eu estou refletindo do junto! E eu estou engrado por dois outros esclavos novos, Eu e da um homem que se Fuere devolvam, e eu sou um homem que me助que! Então, eu tenho que fazer isso mesmo. E eu estou entrando! E eu estou feitando agora. Não há nada de vergonha, não há nada de vergonha, não há nada de vergonha, não há nada de vergonha. A minha opinião de casar aos 15 anos, me imagino que é muito difícil. É melhor que terminar nosso estúdio, não casarmos aos 14 ou aos 15 anos. Porque, ao ter nosso primeiro filho, é muito difícil mantermos. O que eu aconselho aos jovens é que busquem esses meios que podamos apoiar a nossa comunidade, a transformar as coisas negativas que vemos. Então, é algo muito valioso que podemos fazer nós, os jovens, que temos essa energia, essa chispa de querer fazer esses mudanços. Música 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 Música